Levanta Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega, vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai a ver a joga do bicho Vê se que aguenta Economiza Olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã No bate-bola eu sou um fã Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Levanta, levanta, nega, vai te virar Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de ser preguiçosa Nega, deixa de ser preguiçosa Prepara minha marmita Levanta, nega, vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai a ver a joga do bicho Vê se que aguenta Economiza Olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã